O vice-presidente José Alencar se recupera bem da cirurgia feita há dois dias para combater o câncer. Hoje ele teve alta da unidade de terapia intensiva do Sírio-Libanês e já está em um quarto do hospital. O dia foi de expectativas no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A visita do presidente Lula ao vice José Alencar é aguardada para este final de semana. Internado na quarta-feira com fortes dores abdominais, o vice-presidente José Alencar foi submetido a uma cirurgia para desobstruir um canal do intestino. Os médicos aproveitaram a operação para retirar 10 dos 18 tumores localizados na região. As amostras estão em análise no laboratório do hospital. Os resultados podem determinar etapas futuras do tratamento, feito em conjunto com médicos norte-americanos. O vice-presidente José Alencar teve alta hoje da unidade de terapia intensiva. Ele permanece internado num quarto do hospital. Segundo o boletim médico, o vice-presidente se recupera bem. Foi a 14ª cirurgia em 12 anos de luta contra o câncer. Os primeiros tumores foram descobertos num exame de rotina, em 1997, quando o rim direito e dois terços do estômago foram retirados. Cinco anos depois, outro câncer, desta vez na próstata, também foi removida. Os dois episódios, segundo os médicos, não têm relação com o aparecimento, em 2006, do sarcoma na região do abdômen, um tipo de câncer muito agressivo e difícil de combater. A cirurgia mais radical ocorreu em janeiro e durou 18 horas. Alencar deixou o hospital após 25 dias internado. Desta vez, os médicos do hospital sírio-libanês não dão nenhuma previsão de alta. Desta vez, os médicos do hospital sírio-libanês não dão nenhuma previsão de alta.